Ela botou em outro lugar? Ah, ela botou aí agora? Mistura, neném. Vamos fritar esse ovinho aqui, neném? Vai ter que ver de quando é, né? Não. O pessoal que tem essas galinhas lá, sitiantes, seguidores, falou que não tem problema, não. Não coisa. Como assim? Não tem problema? Não tem problema. Não falou que choca? Você não falou que choca? Se ela chocar em cima, aí é problema. Mas não pega, neném. Não pega filhote, entendeu? Ô, Jaberão, que você tem ovinho hoje, tá? Ó, ó. Tá? Então, tem mais na gente, não tem? Tem. Ah, ela podia cozinhar, Jaberão, cozinhar. Vamos cozinhar, vamos pegar. Cozinhar, filho, ó. Cozinhar o ovo. Filho, é uma delícia. É, mistura da boa. Coralha pra ferver. Comer o ovinho da canjica. Nunca comemos o ovo da canjica, né, pai? É, nunca comemos o ovo da canjica. Filho, hoje nós vamos comer. Olha aqui, quanto o ovo da canjica, vai com o ovo da canjica aqui, ó. Nossa, olha aqui, ó. Nossa, filho, isso aqui é uma delícia, Guilherme. Tem um canecão ali, manda mais, eu vou lá pra ferver. Aonde está o canecão? Aqui, ó. Canecão, dá o canecão. Filho, chape nele. Demorou. Ele quer porque quer comer o ovinho da canjica. Quantos minutos, Gabela, pra cozinhar? Ótimo. Não sabe, né? Não sei. E aí, adeço os livros.